A Interpretação dos Sonhos Obra de Sigmund Freud Capítulo 3 O sonho é a realização de um desejo. Quando, após passarmos por um estreito desfiladeiro, de repente emergimos num trecho de terreno elevado, onde o caminho se divide e as mais belas vistas se desdobram por todos os lados, podemos parar por um momento e considerar em que direção deveremos começar a orientar nossos passos. É esse o nosso caso, agora que ultrapassamos a primeira interpretação de um sonho. Encontramos-nos em plena luz de uma súbita descoberta. Não se devem assemelhar os sonhos aos sons desregulados que saem de um instrumento musical atingido pelo golpe de alguma força externa, e não tocado pela mão de um instrumentista. Eles não são destituídos de sentido, não são absurdos. Não implicam que uma parcela de nossa reserva de representações esteja adormecida enquanto outra começa a despertar. Pelo contrário, são fenômenos psíquicos de inteira validade. Realizações de desejos, podem ser inseridos na cadeia dos atos mentais inteligíveis de vigília. São produzidos por uma atividade mental altamente complexa. Contudo, mal começamos a nos alegrar com essa descoberta, e já somos assaltados por uma torrente de questões. Se, como nos diz a interpretação dos sonhos, um sonho representa um desejo realizado, qual a origem da notável e enigmática forma em que se expressa a realização de um desejo? Por que alteração passaram os pensamentos oníricos antes de se transformarem no sonho manifesto que recordamos ao despertar? Como se dá essa alteração? Qual a fonte do material que se modificou, transformando-se em sonho? Qual a fonte das numerosas peculiaridades que se devem observar nos pensamentos oníricos, tais como, por exemplo, o fato de poderem ser mutuamente contraditórios? Pode um sonho dizer-nos algo de novo sobre nossos processos psíquicos internos? Pode seu conteúdo corrigir opiniões que sustentamos durante o dia? Proponho que, por hora, deixemos de lado todas essas questões e sigamos mais adiante, ao longo de um trilha específica. Aprendemos que um sonho pode representar um desejo como realizado. Nossa primeira preocupação deve ser indagar se esta é uma característica universal dos sonhos, ou se, por acaso, terá sido meramente o conteúdo do sonho específico. O sonho da injeção de Irma, que foi o primeiro a ser por nós analisado. Pois, mesmo que estejamos dispostos a constatar que todo sonho tem um sentido e um valor psíquico, deve permanecer em aberto à possibilidade de que esse sentido não seja o mesmo em todos os sonhos. Nosso primeiro sonho foi a realização de um desejo. Um segundo poderia revelar-se como um temor realizado. O conteúdo de um terceiro talvez fosse uma reflexão, ao passo que um quarto poderia apenas reproduzir uma lembrança. Encontramos outros sonhos impregnados de desejo, além desse? Ou será, talvez, que não há outros sonhos senão os sonhos relativos a desejo? É fácil provar que os sonhos muitas vezes se revelam, sem qualquer disfarce, como realizações de desejos, de modo que talvez pareça surpreendente que a linguagem dos sonhos não tenha sido compreendida há muito tempo. Por exemplo, há um sonho que posso produzir em mim mesmo quantas vezes quiser, experimentalmente, por assim dizer. Se à noite eu comer anchovas ou azeitonas, ou qualquer outro alimento muito salgado, ficarei com sede de madrugada, e a sede me acordará. Mas meu despertar será precedido por um sonho, sempre com o mesmo conteúdo, ou seja, o de que estou bebendo. Sonho estar engolindo água em grandes goles, e ela tem delicioso sabor que nada senão uma bebida fresca pode igualar quando se está queimando de sede. Então acordo e tenho que tomar uma bebida de verdade. Esse sonho simples é ocasionado pela sede da qual me conscientizo ao acordar. A sede da origem é um desejo de beber, e o sonho me mostra esse desejo realizado. Ao fazê-lo, ele executa uma função, que seria fácil adivinhar. Durmo bem e não costumo ser acordado por nenhuma necessidade física. Quando consigo aplacar minha sede, sonhando que estou bebendo, não preciso despertar para saciá-la. Esse é, portanto, um sonho de conveniência. O sonhar toma o lugar da ação, como o faz muitas vezes em outras situações da vida. Infelizmente, minha necessidade de água para aplacar a sede não pode satisfazer-se num sonho da mesma forma que esse satisfaz minha sede de vingança contra meu amigo outro e o doutor. M. Mas a boa intenção está presente em ambos os casos. Não faz muito tempo, esse mesmo sonho meu exibiu algumas modificações. Eu já senti a sede antes mesmo de adormecer e esvaziar a um copo d'água que estava na mesa ao lado da cama. Algumas horas depois, durante a madrugada, tive um novo ataque de sede. Isso teve resultados inconvenientes. Para me servir de água, eu teria de me levantar e apanhar o copo que estava na mesa ao lado da cama de minha esposa. Assim, tive um sonho apropriado, em que minha mulher me dava de beber de um vaso. Esse vaso era uma urna cinerária etrusca que eu trouxe era de uma viagem à Itália e da qual mais tarde me desfizera. Mas sua água tinha um sabor tão salgado. Evidentemente por causa das cinzas da urna, que acordei. É de se notar a forma conveniente como tudo se organizava nesses sonhos. Visto que sua única finalidade era realizar um desejo, o sonho poderia ser completamente egoísta. O amor ao comodismo e a conveniência não é realmente compatível com a consideração pelas outras pessoas. A introdução da urna cinerária foi, provavelmente, outra realização de desejo. Eu lamentava que o vaso já não estivesse em meu poder. Tal como o copo d'água na mesa de cabeceira de minha mulher estava fora de meu alcance. Também a urna, como suas cinzas, ajustava-se ao sabor salgado em minha boca. Que já então se tornara mais forte e que eu sabia estar fadado a me acordar. Esses sonhos de conveniência eram muito frequentes em minha juventude. Tendo adquirido, desde quando consigo recordar, o hábito de trabalhar até altas horas da noite, sempre tive dificuldade de acordar cedo. Costumava então sonhar que me havia levantado e estava de pé ao lado do lavatório. Passado algum tempo, já não conseguia disfarçar de mim mesmo o fato de que realmente ainda estava na cama. Só que, nesse meio tempo, dormirá um pouco mais. Um desses sonhos indolentes, expresso numa forma particularmente divertida e refinada, foi me relatado por um jovem colega médico que parece partilhar de meu gosto pelo sono. A hospedeira de sua pensão, nas proximidades do hospital, tinha instruções rigorosas de acordá-lo na hora todas as manhãs, mas não era nada fácil cumpri-las. Certa manhã, o sonho parecia especialmente doce. A senhoria gritou através da porta, Acorde, RPP. São horas de ir para o hospital. Em resposta a isso, ele sonhou que estava deitado numa cama no quarto de hospital, e que havia um cartão acima do leito onde estava escrito, PPH, estudante de medicina, idade, 22 anos. Enquanto sonhava, ele dizia a si mesmo, como já estou no hospital, não há necessidade de ir até lá, e, virando-se para o outro lado, continuou a dormir. Desse modo, ele confessou abertamente o motivo de seu sonho. Eis aqui outro sonho em que, mais uma vez, o estímulo produziu seu efeito durante o sono efetivo. Uma das minhas pacientes, que fora obrigada a se submeter a uma operação no maxilar, operação essa que tomara um rumo desfavorável, recebeu ordens dos médicos para usar um aparelho de resfriamento no lado do rosto, dia e noite. Logo que adormecia, porém, costumava pô-lo de lado. Um dia, depois de ela ter mais uma vez jogado o aparelho no chão, pediram-me que falasse sério com ela a esse respeito. Dessa vez, realmente não pude evitar, respondeu. Foi por causa de um sonho que tive à noite. Sonhei que estava no camarote na ópera, e que estava apreciando muitíssimo o espetáculo. Mas Ercarus Mayer estava na casa de saúde, e se queixava amargamente de dores no maxilar. Assim, eu disse a mim mesma que, como não estava sentindo nenhuma dor, não precisava do aparelho, e joguei-o fora. O sonho dessa pobre sofredora parece quase uma representação concreta de uma frase que às vezes se impõe às pessoas nas situações desagradáveis. Devo dizer que eu poderia pensar em algo mais agradável do que isso. O sonho dá uma imagem dessa coisa mais agradável. O Ercaro Mayer para quem a autora do sonho transplantou suas dores era, dentre seus conhecidos, o rapaz mais insignificante que ela pôde lembrar. A realização de desejos pode ser detectada com igual facilidade em alguns outros sonhos que colhi de pessoas normais. Um amigo meu, que conhece minha teoria dos sonhos e falou dela com sua mulher, disse-me em certo dia, minha mulher pediu que eu lhe dissesse que ontem sonhou que estava menstruada. Você pode imaginar o que isso significa. E eu realmente podia. O fato de essa jovem senhora ter sonhado que estava menstruada significava que suas regras não tinham vindo. Eu bem podia acreditar que ela ficaria satisfeita em continuar desfrutando um pouco mais de sua liberdade, antes de arcar com o fardo da maternidade. Foi uma maneira delicada de anunciar sua primeira gravidez. Outro amigo meu escreveu me dizendo que, não muito tempo antes, sua mulher sonhara ter observados algumas manchas de leite na frente de seu vestido. Também esse foi um aviso de gravidez, mas não da primeira. A jovem mãe estava desejando que pudesse ter mais alimento para dar a seu segundo filho do que tivera para o primeiro. Uma jovem mulher ficara isolada da sociedade por semanas a fio enquanto cuidava do filho durante uma doença infecciosa. Após a recuperação da criança, sonhou que estava numa festa onde, entre outros, conheceu Alponsi Daudet, Paul Bourget e Marcel Prevost. Todos foram afabilíssimos com ela e muito divertidos. Todos esses autores se pareciam com seus retratos, exceto Marcel Prevost, cuja fotografia ela jamais vira. E ele se parecia com o funcionário da desinfecção que efunigara o quarto do doente na véspera e que fora seu primeiro visitante após tanto tempo. Assim, parece possível fornecer uma tradução completa do sonho. Já é hora de fazer alguma coisa mais divertida do que essa perpétua assistência a doentes. Esses exemplos talvez bastem para mostrar que os sonhos que só podem ser compreendidos como realizações de desejos e que trazem seu sentido estampado no rosto, sem nenhum disfarce, encontram-se sob as mais frequentes e variadas condições. Em sua maioria, são sonhos simples e curtos, que apresentam um agradável contraste com as composições confusas e exuberantes que têm predominantemente atraído a atenção das autoridades. Não obstante, será compensador de termos-nos por um momento nesse sonho simples. É de esperar que encontremos as mais simples formas de sonhos nas crianças, já que não há dúvida alguma que as suas produções psíquicas são menos complicadas que as dos adultos. A psicologia infantil, em minha opinião, está destinada a prestar a psicologia do adulto serviços tão úteis quanto os que a investigação da estrutura ou do desenvolvimento dos animais inferiores para a pesquisa da estrutura das classes superiores de animais. Poucos esforços deliberados foram feitos até agora para se utilizar a psicologia infantil com essa finalidade. Os sonhos das crianças pequenas são frequentemente por a realização de desejos e são, nesse caso, muito desinteressantes se comparados com os sonhos dos adultos. Não levantam problemas para serem solucionados, mas, por outro lado, são de inestimável importância para provar que, em sua natureza essencial, os sonhos representam realizações de desejos. Pude reunir alguns exemplos desses sonhos a partir de material fornecido por meus próprios filhos. Tenho que agradecer a uma excursão que fizemos de Alzeia Encantadora à aldeia de Alstad, no verão de 1896, por dois sonhos. Um deles foi de minha filha, que contava então oito anos e meio, e o outro, de seu irmão, de cinco anos e três meses. Devo explicar, a guisa de preâmbulo, que estávamos passando o verão na encosta de uma colina perto de Alzeia e, de onde, quando fazia bom tempo, descortinávamos uma esplêndida vista do Dachstein. A cabana Simone era claramente visível por telescópio. As crianças fizeram repetidas tentativas de vê-la por meio desse instrumento. Não sei dizer com que grau de sucesso. Antes de nossa excursão, eu dissera às crianças que Alstad ficava no sopé do Dachstein. Elas aguardaram o dia com grande expectativa. De Alstad caminhamos até o Echerttal, que deliciou as crianças com sua sucessão de paisagens cambiantes. Uma das crianças, porém, o menino de cinco anos, foi aos poucos ficando inquieto. Toda vez que divisávamos uma nova montanha, ele perguntava se era o Dachstein, e eu tinha de dizer não, é apenas um dos contrafortes. Depois de ter formulado a pergunta várias vezes, ele caiu em completo silêncio, recusando-se categoricamente a subir conosco a encosta íngreme que leva a cascada. Achei que estava cansado. Mas, na manhã seguinte, ele veio a mim como uma expressão radiante e disse, ontem à noite sonhei que estávamos na cabana Simone. Então eu compreendi. Quando eu falara sobre o Dachstein, ele tinha esperado subir a montanha durante nossa excursão ao Stad, e encontrar-se perto da cabana sobre a qual, tanto se falara em relação ao telescópio. Mas, ao descobrir que estava sendo ludibriado com contrafortes e uma queda d'água, sentiu-se decepcionado e abatido. O sonho foi uma compensação. Tentei descobrir seus detalhes, mas eles eram escassos. Você precisa galgar degraus durante seis horas, o que correspondia ao que lhe haviam dito. A mesma excursão despertou desejos também na menina de oito anos e meio. Desejos que tiveram de ser satisfeitos no sonho. Tínhamos levado conosco para o Stant o filho de doze anos de nosso vizinho. Ele já era um galanteador de mão cheia, e havia sinais de ter grandeado a afeição da jovenzinha. Na manhã seguinte, ela me contou o seguinte sonho. Imagine só! Sonhei que Emil fazia parte da família e chamava vocês de papai e mamãe, e dormia conosco no quarto grande como os meninos. Aí, mamãe entrou e jogou um punhado de barras grandes de chocolate, embrulhadas em papel azul e verde, embaixo de nossas camas. Os irmãos dela, que evidentemente não haviam herdado a faculdade de entender os sonhos, seguiram a orientação das autoridades e declararam que o sonho era absurdo. A própria menina defendeu pelo menos uma parte do sonho, e saber qual parte lança luz sobre a teoria das neuroses. É claro que é absurdo Emil fazer parte da família, mas a parte sobre as barras de chocolate não é. Era precisamente quanto a esse ponto que eu estava em dúvida, mas a mãe da menina deu-me então a explicação. No caminho da estação para casa, as crianças haviam parado em frente a uma máquina automática, da qual estavam habituadas a obter justamente aquele tipo de barras de chocolate, embrulhadas em brilhante papel metálico. Quiseram algumas, mas a mãe, com razão, decidira que o dia já havia realizado um número suficiente de desejos, e deixara a realização desse a cargo do sonho. Eu não havia observado esse incidente. Mas a parte do sonho que fora censurada por minha filha imediatamente, se tornou mais clara para mim. Eu mesmo ouvira meu bem comportado hóspede dizer às crianças, no passeio, que esperassem até que papai e mamãe os alcançassem. O sonho da menina transformara esse parentesco temporário numa adoção permanente. Sua afeição ainda não podia visualizar quaisquer outras modalidades de companheirismo senão as que foram representadas no sonho, e que se baseavam em sua relação com os irmãos. Naturalmente, era impossível descobrir, sem perguntar, por que as barras de chocolate foram atiradas embaixo da cama. Um de meus amigos relatou-me um sonho muito semelhante ao do meu filho. Quem o teve foi uma menina de oito anos. O pai dessa menina saíra para uma caminhada com várias crianças até Dornbach, com a ideia de visitar a cabana Rorer. Como estivesse ficando tarde, porém, tinha voltado, prometendo às crianças compensar-lhes a decepção noutra oportunidade. A caminho de casa, passaram pelo marco que assinala a trilha que sobe até o ameal. As crianças pediram então que as levassem até o ameal, porém, mais uma vez, pela mesma razão, tiveram de ser consoladas com a promessa de outro dia. Na manhã seguinte, a menina de oito anos, dirigiu-se ao pai e disse, com expressão satisfeita, Papai, ontem à noite sonhei que o senhor foi com a gente à cabana Rorer e ao ameal. Em sua impaciência, ela previra a realização das promessas do pai. Eis aqui um sonho igualmente direto, provocado pela beleza dos panoramas de Alzeia e outra de minhas filhas, que contava então três anos e três meses. Ela atravessara o lago pela primeira vez e, para ela, a travessia fora curta demais. Quando alcançamos o ponto de desembarque, não quis sair do barco e chorou amargamente. Na manhã seguinte, disse, ontem de noite fui para o lago. Esperemos que sua travessia no sonho tenha sido de uma duração mais satisfatória. Meu filho mais velho, então com oito anos, já tinha sonhos de ver suas fantasias realizadas. Sonhou que estava andando de carruagem com Aquiles, e que Diomedes era o condutor. Como se pôde imaginar, ele ficara excitado, na véspera, com um livro sobre as lendas da Grécia, dado a sua irmã mais velha. Caso me seja facultado incluir na categoria dos sonhos as palavras ditas pelas crianças durante o sono, posso citar, a esta altura, um dos sonhos mais infantes de toda a minha coleção. Minha filha mais nova, então com dezenove meses de idade, tivera um ataque de vômito certa manhã e, como consequência, ficara sem alimento o dia inteiro. Na madrugada seguinte a esse dia de fome, nós a ouvimos exclamar excitadamente enquanto dormia, Ana Freud, Molangos, Molangos Silvestres, Omelete Pudim. Naquela época, Ana tinha o hábito de usar seu próprio nome para expressar a ideia de se apossar de algo. O menu incluía perfeitamente tudo o que lhe devia parecer constituir uma refeição desejável. O fato de os morangos aparecerem nele em duas variedades era uma manifestação contra os regulamentos domésticos de saúde. Baseava-se no fato, que ela sem dúvida havia observado, de sua ama ter atribuído sua indisposição a uma indigestão de morangos. Assim, ela retaliou no sonho contra esse veredicto indesejável. Embora tenhamos em alta conta a felicidade da infância, por ser ela ainda inocente de desejos sexuais, não nos devemos esquecer da fonte fértil de decepção e renúncia, e consequentemente de estímulo ao sonho, que pode ser proporcionada pelas duas outras grandes pulsões vitais. Eis aqui outro exemplo disso. Meu sobrinho, com um ano e dez meses, fora encarregado de me cumprimentar por meu aniversário e de me presentear com uma cesta de cerejas, que ainda estavam fora de estação nessa época do ano. Ele parece ter achado a tarefa difícil, pois ficava repetindo cerejas nela, mas era impossível induzi-lo a entregar o presente. Contudo, ele encontrou um meio de compensação. Estava habituado, todas as manhãs, a contar a mãe que tinha tido um sonho com um soldado branco, um oficial da guarda, envergando sua túnica branca, que ele o dia ficara na rua a contemplar com admiração. No dia seguinte ao sacrifício do aniversário, ele acordou como uma notícia animadora, que só poderia ter se originado num sonho. Herman comeu todas as cerejas. Eu mesmo não sei com quem sonham os animais. Mas um provérbio, para o qual minha atenção foi despertada por um de meus alunos, alega realmente saber com que, pergunta o provérbio, sonham os gansos. E responde, com milho. Toda a teoria de que os sonhos são realizações de desejos, se acha contida nessas duas frases. Como se vê, poderíamos ter chegado mais depressa à nossa teoria do sentido oculto dos sonhos simplesmente observando o uso linguístico. É verdade que a linguagem comum às vezes se refere aos sonhos com desprezo. A frase traume sindschaume, os sonhos são espuma, parece destinada a apoiar a apreciação científica dos sonhos. Grosso modo, porém, o uso comum trata os sonhos, acima de tudo, como abençoados realizadores de desejos. Sempre que vemos nossas expectativas, ultrapassadas por um acontecimento, exclamamos em nossa alegria, eu nunca teria imaginado tal coisa, nem mesmo em meus sonhos mais fantásticos.